A cidade lutaram até o fim e conquistaram, e com o apoio do Arthur e do Vadico, vão continuar caminhando, sempre fazendo o melhor pelo esporte. Então já que eu falei de futebol, eu acho que tá na hora do gol, né? Vocês querem gol hoje? Então mais uma vez, deixa eu me apresentar pra quem chegou agora há pouco. Meu nome é Douglas Xavier, sou narrador esportivo da Rádio Tropical FM, e nós viajamos pelo Brasil afora, transmitindo jogos do Cruzeiro, jogos do Atlético, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, grandes competições. Por falar nisso, quando eu cheguei aqui, ô Douglas, aqui, meu amigo, quem mais é cruzeirense, tá? Falei, será? Será? Aí depois chegou o outro, não, conversa afiada, aqui quem mais é atleticano. Então deixa eu tirar a minha dúvida aqui, deixa eu tirar a minha dúvida, e eu vou falar isso na rádio ao vivo, hein? Eu vou falar... Cadê a galera do zero? Zero! Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. É, o termômetro já marcou aqui, ó. A Fabiola tá com o termômetro aqui, já marcou pra mim. Então deixa eu ver o outro lado da história. Cadê a galera do Calo? Calo! Nós somos do Clube Atlético Mineiro! Ô Fabiola, marcou ele também? Então tá bom, já já você me passa o resultado. Ô Eldin, você quer ver eu juntar esse povo todo agora? Quer ver? Não vai ter lado de lá, nem lado de cá, mas não. Agora a torcida é uma só. Cadê? A galera do doce! Bacana demais! Arthur e Vadim, pode comprar o termô, tá? Pode comprar o termô pra vós. DJ! Segura pra mim! Primeira parte só na voz. Depois do gol, charanga. Galera! Nesse momento, nós estamos dentro do estádio. Torcendo pro nosso time do coração. Silêncio, silêncio. Aí você tá roendo as unhas. Você tá esperando o momento do grito de gol. E a bola entra. Aí vem a explosão total. Então vem comigo! Ao vivo aqui no palco, o gol do Arthur. Ele é assim. Lá vem Pingo Largo pro campo de ataque. Domina, recolhe e abre o balco pra ponta direita. É pra avançar de novo. É pra restaurar a cidade. Bola trabalhada com o Julinho Araújo. Julinho Araújo dominou. Lá quando é tomeu de Fragoso. Fragoso vem do campo de ataque. Já brinco o Vadimco. Esse é o Caracaço de bola. Vindou o cruzamento pra Du. A Du matou no peito. Atenção, ele vai atirar pro Gondilão. Pingo! Gol! É um gol da vitória! Uma jogada perfeita. Bola de pé em pé bem trabalhada. Trazendo progresso pra Pingo d'água. Arthur, camisa número 12. Ele mata minha sede. Ele põe a bola na rede. Levanta a bandeira. Joga o braço pro alto. Senhoras e senhores. Ele passou a palavra nesse momento.